PIF-PAF está contratando profissionais com deficiência. Ouçam as oportunidades de emprego e candidate-se. Eu vou falar as vagas oferecidas pela PIF-PAF. Vocês leiam na descrição do vídeo por favor, que estará todo especificado para que vocês acessem a página da empresa e vejam as vagas ofertadas e também façam o seu cadastro. Lembrando que essas vagas são para pessoas com deficiência. As vagas são assistente fiscal para Belo Horizonte, especialista de pricing para Belo Horizonte, líder industrial para Palmeiras de Goiás, auxiliar de incubatório para Adminas, Minas Gerais, auxiliar de movimentação e armazenagem, contagem Minas Gerais, promotor de vendas, contagem Minas Gerais, analista contábil sênior, Belo Horizonte, Minas Gerais, auxiliar de serviços gerais, visconde do Rio Branco, Minas Gerais, auxiliar de inspeção federal, visconde do Rio Branco, Minas Gerais, auxiliar de movimentação e armazenagem, visconde do Rio Branco, Minas Gerais, atendente de saúde para visconde do Rio Branco, Minas Gerais, planejador de manutenção, visconde do Rio Branco, Minas Gerais, auxiliar industrial para Palmeiras de Goiás e também para visconde do Rio Branco, Minas Gerais, analista de sistemas, Castelo Espírito Santo, auxiliar de produção frigorífico para Castelo Espírito Santo e coordenador de costumer service para Belo Horizonte Capital. Então, essa é a informação, pif-paf com oportunidades para pessoas que são especiais, os conhecidos PCDs. Todas as informações e link para acesso à página da empresa estará abaixo na descrição do vídeo, beleza? Forte abraço a todos vocês, peço que se inscreva no canal clicando sempre neste card aqui do lado, peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos a qualquer momento. Boa sorte, um forte abraço a todos vocês e ad sumus. .